E aí pessoal, vim aqui pra gravar mais um vídeo, né, pra vocês aí, que me pediram a fazer uma demonstração de algumas peças que eu tenho aqui da Tapoe, algumas peças que vocês vão ver aqui são repetidas porque eu fiz o jogo, fiz o kit, e algumas que eu tenho na vitrine, algumas vêm na oferta da hora, entendeu, algumas aqui eu ganhei, algumas eu comprei, vamos lá, vou aqui mostrar a vocês, né, se eu consigo mostrar aqui a vocês, cara, uma delas, né, não tá todas aqui na mesa porque minha mesa não é muito grande, é pequena, eu coloquei aqui só o que dá, mas se vocês quiserem aí ver mais vídeos, as minhas Tapoe aí, vocês comentem aí embaixo, né, aí no vídeo, dê seu comentário aí, que eu vou postar mais vídeos mostrando as minhas Tapoe pra vocês. Bom, eu vou começar aqui por essa aqui, essa aqui foi uma das primeiras Tapoe que eu adquiri, esse kit aqui, ele vem de vez em quando na oferta da hora, de vez em quando ele aparece lá na oferta da hora, não é sempre, mas de vez em quando aparece, e esse kit aqui, ele é lindo, esse kit aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco aqui, essa e essa daqui, duas dessas daqui pequenas, e duas dessas pequenas, aqui dentro eu coloco, sabe o que? Cravo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, coloco cravo, pra não ficar aquele cheirinho de plástico, aí eu coloco o plástico, cravo dentro delas, e tampo, quando estamos, fica o cheiro no cravo, porque como eu uso todas elas, né, aí se tampar elas, fica aquele cheirinho enjoado de plástico, aí eu coloco o cravo dentro, aí veio duas dessas daqui, né, duas dessas pequenininhas, e essa daqui, e essa, esse kit ele é lindo demais, demais mesmo, esse kit é lindo, e veio, quando eu comprei também, esse kit aqui, eu comprei esse de cá, esse também aqui é lindo, ele já vem uma vez, é diferente, com, no dia das mães, se eu não me engano, em 2019, foi no dia das mães, só que vem diferente, ele veio, é, cinco peças, essa minha tem quatro, se eu não me engano, acho que foi em 2019, foi em 2018, que já veio esse kit aqui, quando eu comprei, tem essa daqui compridinha, também, os desenhos delas são diferentes, mas são lindos, é um kit aqui, quando eu comprei, eu comprei ele assim, foi o kit, na promoção, agora as tapoas tá caras agora, gente, a maioria das minhas tapoas, tudo foi na promoção, não comprei nada cara, cara, que foi tudo na promoção, aí tem isso aqui, que eu amei esse kit aqui, quando eu comprei esse aqui, eu comprei esse, e, lá na vitrine, na 11, tava na 10, na 11, e agora, se não me engano, na 12, bom, gente, aí na vitrine, tem vindo essa daqui, né, e, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui em algum lugar, pra poder gravar, peraí, o kit, isso mesmo, foi três dessa daqui, gente, tá vendo, pessoal, foi três dessa daqui, quando eu comprei, três dessa, e, uma dessa, pequena, tá vendo, uma dessa, e, tem um bocado de número aqui, e eu não sei qual é o certo mesmo, bom, pessoal, eu vi uma dessa, e, essa daqui grande, essa grande aqui, é de 3 litros, tá vendo, vem uma dessa grande, na vitrine, se eu não me engano, ela já vem na vitrine, eu acho que na vitrine 10, se eu não me engano, essa grande, ela é de 3 litros, é bem grande mesmo, ela, eu gosto assim, de colocar nela aqui pudim, faço pudim, coloco aqui, que ela é boa pra colocar pudim, eu gosto de colocar pudim, entendeu, aí eu coloco o alimento aqui também, ela vai no micro-ondas, ela é linha de micro-ondas, entendeu, gente, tem a válvula aqui, ó, ela é linha de micro-ondas, então, quando eu comprei, foi o kit, cinco peças, eu comprei na promoção, agora tá caro, viu, gente, quando vocês veem na oferta da hora, e vocês puderem comprar, vocês comprem, e agora tá caro, então, aqui tem o kit, que eu comprei, tá vendo, o kit dessa, deixa eu ver se eu coloco aqui, pra poder mostrar os outros aqui, a vocês, peraí, tomara que não caia, mas deixa eu encostar aqui, esse daqui eu já mostrei, né, esse também aqui eu já mostrei, deixa eu ir ocupando aqui, pra mostrar vocês aqui mais, é ao vivo mesmo, é assim mesmo, esse daqui eu já mostrei, e depois eu coloco aqui de volta, e tem essa aqui também, que é o kit, que eu comprei também, o Béa, esse aqui, entendeu, eles são sete peças, ela é linha de micro-ondas também, eles, entendeu, no caso, quando eu comprei, veio uma dessa aqui, não tem a metragem que tem, tem três litros, essa é de três litros, veio essa aqui grande, quando eu comprei, ela é de micro-ondas, e veio uma dessa daqui, também, deixa eu ver a enumeração, ela é de dois litros, e veio essa daqui, é de um litro, tá vendo, essa aqui, estreitinha, e essa daqui, também, que ela é de, gente do céu, dois litros, essa daqui, essa daqui já é diferente, se vocês perceberem, essa daqui já tem um jeito aqui, ó, de colocar a mão aqui embaixo, ó, quando vai no micro-ondas, pra tirar, ó, e se vocês observam aqui, essa daqui, ó, não tem a válvula, tá vendo, pra ir no micro-ondas, tem que tirar a tampa, essa daqui já tem, ó, tá vendo, mas essa não tem, ela veio assim, quando eu comprei esse bé, ela veio assim, não veio com a válvula, tá, aí no micro-ondas, então, pra eu colocar ela lá no micro-ondas, tem que retirar a tampa, e ela é linda, aí, na hora de colocar no micro-ondas, ó, tem um lugar de botar a mão, e pra tirar do micro-ondas, também, lugar de, né, segurar, aí veio essa, deixa eu tampar aqui, e veio essa daqui, grande, essa grande aqui, de três litros, veio essa grande, tá vendo, ela também não tem a válvula, ela tem um lugar de colocar a mão também, ó, aí no micro-ondas também tem que tirar a tampa, olha que calor, gente, tá fazendo super calor aqui, o tempo tá abafado, mas tá um calor forte, ai, que calor, a tampa se viu até pra me abonar agora, meu Deus do céu, então, gente, aí vem essa daqui, grande, né, ela vai assim no micro-ondas, muito linda ela, eu comprei esse kit na promoção também, eu comprei ele, foi em 2018, veio esse daqui também, é o quadrado, tá vendo, ela tem a válvula, ela vai no micro-ondas também, esse quadrado, tá até lavado, que eu tava usando, não lavei ele, de 1.4, esse aqui é de 1.4, deixa eu colocar aqui, agora que não caia, e vem essa daqui, grande, ó, quadrada, tá vendo, essa grande, de 3 litros, 1.3.5, 3 litro ela, grande, vai no micro-ondas também, eu gosto de usar ela, assim, quando eu vou fazer, assim, churrasco, aí eu coloco, assim, feijão, a farofa de manteiga, salada, a carne assada, entendeu, vários tipos de salada, arroz, macarrão, aí eu gosto de colocar nelas, frango assado, então, aí esse foi o Bé, isso aqui é um Bé, quando eu comprei aqui, eu comprei ele como um Bé, entendeu, são sete peças, ela tá vindo, de vez em quando ela vem, na oferta da hora, mas não vem tudo assim, não, de vez em quando vem uma peça na oferta da hora, de vez em quando aparecem as peças dela na oferta da hora, entendeu, pessoal, você queria saber aí, tem uma colega aqui, pediu pra eu gravar o vídeo, mostrando as peças que eu tenho, que às vezes ela quer comprar, e se ela ver, ela diz que se interessa, né, porque ela já tá começando, a coleção dela tá com ela agora, então, eu tô mostrando pra vocês, algumas peças que eu tenho aqui da Tapué, que a colega pediu pra ver, então, mostrando aqui, então, gente, aqui é um Bé, entendeu, quando eu comprei, foi em 2018, aqui é um Bé, comprei na promoção, deixa eu chegar pra cá, pegar outro kit aqui, e tem essa aqui, pessoal, esqueci de pegar os copos, deixa eu colocar aqui, não tem como colocar aqui na mesa, mas eu vou colocar aqui, pra mostrar pra vocês esse daqui, pessoal, é o primo assim mesmo, não tem um ajudante aqui hoje, né, é só eu e o Deus aqui hoje, então, vocês entendam aí um pouco, tenha paciência aí, um pouco de paciência aí, e eu sei que ali, tudo certo, pessoal, na vitrine, tá vindo o kit, né, dessa linha aqui, tá vindo o kit dela, ela encaixa uma na outra, tá vindo, ela já veio de vários desenhos, entendeu, mas é o mesmo formato, agora o desenho é diferente, eu tenho um dela aqui, são, quatro kits dele diferentes, desenhos diferentes, eu botei um, entendeu, eu comprei ele na promoção, ele encaixa um no outro, entendeu, aqui, ó, ele é de caixar, esse meu aqui, tem esse, essa tampinha aqui, ó, eu tenho três kits, desse aqui, só que, o que eu tenho aqui, a tampa, a outra tampa, já é diferente, os outros que estão ali, não tem essa tampa assim, a tampa já é assim, entendeu, é assim a tampa, e, esse aqui meu, eu comprei, veio a jarra, e, quatro copos, e quatro pratos, ele é de caixar, e outro que eu tenho, outro kit que eu tenho dele, os copos já tem a tampa, tem uns que o copo já tem a tampa, então, esse aqui meu, é de encaixar, ó, ele encaixa, tá vendo, assim, deixa eu tampar aqui, ele é de encaixar, ó, pra você, transportar pra algum lugar, ele encaixa, agora, esse grande aqui, ele não tem como encaixar, tá vendo, porque aqui embaixo, não tem, é, a rosquinha, aqui no fundo, não tem como encaixar, no grande aqui, ó, mas você pode, encaixar, esse dois pequeno aqui, aqui no grande, ó, tá vendo, vai, deixa eu tampar aqui, pode encaixar aqui no grande, deixa eu tampar aqui, gente, tá destampado, tá com cravo dentro, aí, você pode encaixar aqui no grande, ó, tá vendo, e pode encaixar no pequeno, então, gente, ele é de encaixe, não tá encaixadinho direito aqui, mas ele é de encaixe, ele vem aqui, ó, com quatro pratos, tá vendo, os quatro pratos, os quatro pratos aqui, ele é o kit, vem a jarra, a jarra, ela tem essa pressão aqui, de tampar, de tampar, ela, você pode colocar, ela deitada na geladeira, eu nunca coloquei não, mas tem gente que já colocou, você pode utilizar, a alça dela, pra poder encher geladinho, geladão, entendeu, você pode usar, você pode usar a alça dela também, pra poder encher alguma garrafa, algum frasco, entendeu, você pode colocar na boca de um frasco, e aqui encher, usar com um funil, ela tem várias formas de você usar, como pra encher geladão, pra encher garrafa, pra usar com um funil, né, então, ela aqui, você pode tampar ela aqui, ó, você tampa, ela pressiona aqui, ó, não de estampa, ela pressiona, ela tem um vácuo que segura, ela só de tampa, se você apertar esse botão aqui, aí ela de estampa, você pode colocar ela deitada na geladeira aí, ó, que não vai derramar, e dizer a vocês que ela não vai no freezer, ou no congelador não, viu gente, ela é linha de geladeira, então, aqui, tem um quatro copos, tá vendo os quatro copos aqui, ó, os quatro copos, todos tem um desenho, são quatro copos que eu tenho, quando eu comprei, vem os quatro copos, quatro pratos, e, quatro, e, uma jarra, e os quatro, as quatro peças, tá vendo, os copos não encaixam o outro super bem, ele encaixa aqui, na direção aqui, não cai, você pode levar também pra qualquer lugar, entendeu, onde é de encaixar, é bonito esse kit, né gente, muito lindo esse kit aqui, muito lindo, lindo mesmo, ó, muito lindo, pra fazer assim, um lanche da tarde, das três horas, né, quando chega aqui na sua casa, muito lindo, lindo, e eu vou mostrar aqui mais, eu pego aqui mais, vou mostrar aqui pra vocês, vou ter que rodar assim o celular, ah gente, antes de mostrar as outras peças, tem uma série aqui também, ó, esse kit aqui, que eu estou formando esse kit, eu tenho aqui o rosa já, né, tem um rosinha, ele é lindo, ele vende também a alça dele de encaixar, o meu não tem uma alça ainda, mas ele vende a alça de você encaixar e tomar, uma marmitinha, um kit de marmita, pra transportar pra qualquer lugar que você vai, entendeu, aqui eu tenho o rosa, tenho esse vermelho, tá vendo, e tenho esse laranja, e tenho esse aqui lilás, aí eu estou formando o kit, ele já veio preto, só quando veio preto, que eu pedi pra menina botar, a menina não botou pra mim, o preto é lindo, o preto dele, eu estou fazendo esse kit aqui, tá vendo, vou ver se eu entro em contato com a colega, por isso ela bota pra mim, e tenho esse daqui, deixa eu pegar aqui, já que eu estou aqui por esse, vou mostrar aqui esse que está aqui atrás, logo, porque aí eu já venho, e já mostro esse aqui, que está aqui na frente, deixa eu colocar esse aqui, deu esse aqui, gente, ó, que ele está vindo na vitrine, aqui tem peixe, ele está vindo na vitrine aí, está na vitrine, só que não está na promoção, você só vai chegar na promoção, na oferta da hora, lá na oferta da hora, você vai chegar na promoção, aí você vai dizer, Sandra, como é a oferta da hora, é uma oferta, que toda semana, aparece lá na Tapoé, entendeu, para ser vendedora da Tapoé, aí você procura uma revendedora, que vende em Tapoé, e pede para ela, olha na oferta da hora, que ela tem acesso, a oferta da hora, aí você se pede a ela lá, como se você quiser adquirir, entendeu, na oferta da hora, ele aparece na promoção, porque na vitrine, quando eu estava olhando na vitrine, ele não está na promoção, está o preço normal, e aí se não me engano, vem mais caro, eu comprei ele na oferta da hora, quando eu comprei ele aqui, foi muito barato mesmo, eu me lembro bem, quando eu comprei essa Tapoé minha, quando eu comprei, foi em 2017, foi em 2017, a 2018, se não me engano, eu comprei ele por 30 reais, entendeu, e agora não sei, né, se na oferta da hora, ele está nesse valor, mas você pega aí uma revendedora, para olhar para você, na oferta da hora, aqui tem peixe, está vendo, aqui tem peixe, e aqui tem carne, aqui tem carne, ele é muito bom, não estou esperando para você colocar aqui embaixo, aqui tem carne, e tem esse aqui, tem frango, aqui tem frango, é muito bom, eu gosto dessa pessoa da Tapoé, gente, porque você trata o frango, o filézinho, coloca aqui temperadinho, coloca lá no seu freezer, pronto, você vai tirar, você de noite, tira, coloca embaixo, na geladeira embaixo, e aí de manhã, ele já está, pronto, para você usar, não estraga o alimento, conserva o alimento bem, e também, a peça também não estraga, agora, digo a vocês, não vai no micro-ondas, de jeito nenhum, é linha de, de freezer, não vai no micro-ondas, viu gente, aqui tem frango, aqui tem carne, aqui tem peixe, eu tenho desse daqui, gente, três desse, é três Sandra? Não, me desculpa aí, é quatro, eu tenho quatro desse, aqui tem carne, eu tenho quatro, porque no gelador tem três, é isso mesmo, aqui tem quatro, eu tenho quatro desse aqui, e tenho quatro de carne, e tenho quatro do de peixe, muito bom mesmo, o gelador fica bem arrumadinho, organizado, você vai amar, vocês comprar, vocês vão amar, não vão se arrepender, tem garantia, entendeu, não estraga o alimento, e esse aqui, ele está na vitrine, na vitrine doze agora, ele vem na vitrine doze, eu estava ali, olha, ele está na vitrine doze, ele não viu o preço, não gravei o preço, só vem lá, não gravei o preço, entendeu, pode abrir, que é doce, aqui é de vocês, colocar sorvete, colocar doce, entendeu, agora devia vir dizendo aqui, pode abrir que é sorvete, né, eles botaram aqui, pode abrir que é doce, e lá na vitrine está sorvete, então, aqui pode abrir que tem sorvete, ele bota quanto lido ele é, eu comprei também na promoção, colocar aqui, então, essa aqui, vou demonstrar esse kit aqui, eu devia ter observado direitamente, isso aqui, o que tinha que não tinha para colocar, né, mas, é assim mesmo, é ao vivo, me perdoe aí, vou pegar ali, porque quando eu comprei esse daqui, eu comprei esse, um kit, entendeu, aqui, vou, mas volto, comprei esse daqui, vou, mas volto, esse jeitinho, e esse aqui, isso é só emprestado, ele está ali no congelador, agora no frio ali, entendeu, só só emprestado, aí eu comprei esse aqui, eu comprei, ele foi, quando eu comprei, ele foi 29, 29 reais, vendendo a promoção, deixa eu colocar ele aqui, e tem esse daqui, que eu também comprei, esse aqui eu comprei na oferta da hora, esses três aqui, comprei na oferta da hora, de vez em quando ele aparece lá na oferta da hora, entendeu, o lilásinho, o amarelo, e o vermelho, aqui nesse aqui, eu gosto de colocar tomate, corto os tomates, os pedacinhos, os cubinhos, coloco aqui dentro, e boto no freezer, tem esse aqui, deixa eu colocar ele aqui, e tem esse aqui, aqui tem sopa, que eu tenho um quarto desse, quando eu faço sopa, eu coloco aqui, boto para congelar, tem quatro desse aqui, tem sopa, é muito bom também, aqui tem sopa, e tem aqui, tem tempero verde, entendeu, coloco aqui, quenho, entre cebolinha, corto os pedacinhos, né, bem picadinho, e coloco, boto para congelar, que tem um desse daqui, eu tenho, se não me engano, acho que é cinco, desse aqui, tem cinco, no de sopa, eu tenho quatro, no de feijão, eu tenho quatro, aqui tem feijão, tem quatro, aqui tem feijão, ele agora está vindo, o meu aqui do lado, vem o nome, está vendo, aqui do lado, e o que está vindo na vitrine, agora está vindo na tampa, aqui tem feijão, ele está vendo escrito agora, na tampa, não está vindo mais aqui do lado, deixa eu colocar aqui, e tem esse aqui, ó, que de vez em quando, ele aparece lá na oferta da hora, quando eu comprei, eu comprei os três, na promoção, ele comprei os três assim, entendeu, quando eu comprei, eu comprei os três, era, só tinha o lilás e o amarelo, aí você podia escolher a cor que você queria, eu peguei, escolhi um amarelo, e dois lilás, para fazer o quitzinho assim, que foi os três, está lá na promoção, quando eu comprei, ele foi R$19,99, R$20, quando eu comprei, já tem muito tempo, de vez em quando ele aparece na revista, de vez em quando ele aparece na oferta da hora, mas não está mais por esse preço que eu comprei mais, entendeu pessoal, comprei na promoção, deixa eu colocar ele aqui, ele já tem tempo, se eu não me engano, acho que foi também em 2018, a 2019, quando eu comprei, foram oito, entendeu, eu comprei no quarto, aí saiu na promoção, aí saiu na promoção, aí eu comprei, no caso, o kit, de quatro, aí eu comprei no caso, dois kits, aí aqui eu tenho oito, porque o kit era quatro, você comprou no quarto, saiu na promoção, aí eu comprei logo dois kits, ele é muito bom, ele vai no micro-ondas, viu, ele é ótimo, para sobremesa, gosto assim, bota ele assim, fazer bolinho assim, de canequinha, aí bota a massa de bolo aqui, e coloca no micro-ondas, pensa aí, é muito bom, não vai no micro-ondas, deixa eu colocar ele aqui, ai gente, está fazendo muito calor, gente, então esse aqui, pessoal, que vai no micro-ondas, eu gosto de fazer cuscuz, para fazer cuscuz, deixa eu pegar aqui, esse aqui, que tem um rão aqui, que fica melhor, depois eu falo de lá, vou colocar um pouquinho de água aqui, tem aqui a quantidade, de você colocar água aqui, no meu tem aqui, a marca, não sei se o de vocês aí tem, mas aqui o meu tem a marca, nesse veio, a marca aqui, no meu tem, a marca de você colocar, o tanto de água, não sei se o de vocês aí, vieram pessoal, as minas aqui, não sei se o de vocês vieram, mas o meu aqui tem, a marca de colocar água, o nível de água, interessante aqui, eu nunca tinha observado isso, deixa eu ver se no outro aqui tem, nesse aqui já não tem, nesse aqui não tem, mas nesse aqui tem, o meu veio, não sei se o de vocês vieram, a marquinha aqui, de colocar água, porque no meu aqui tem, até onde você pode colocar água, eu vou poder, botar no micro-ondas, agora que eu me vejo, é bom que por aqui, já me basei, faço no de cá, eu tenho, três dele, esse aqui, quando eu comprei, não veio com escorredor, esse aqui veio, o outro também, rosa veio, eu tenho três dele, e, aqui é o escorredor, tá vendo, aí aqui, tem o nível aqui, de colocar água, e coloca água aqui, eu não tinha nem observado isso, pessoal, e olha que eu já usei ele, não observei isso ainda, viu, coloca aqui o nível, na quantidade de água, coloca o escorredor aqui, e, você pode colocar aqui, o cuscuz, para cozinhar, e você também pode colocar, essas verduras aqui, que cozinha também, arroz, para esquentar, o arroz, eu já esquentei arroz nele, e verdura, a cozinha, verdura aqui, batatinha, cenoura, vocês estão escutando as horas, aí gente, a chuva, começou a chover agora, e na hora de colocar no micro-ondas, bota a tampa assim, tá vendo, a tampa assim, atravessada, para poder o vapor sair, por aqui para a lateral, se você colocar ela tampada assim, ela vai explodir no seu micro-ondas, então, você tem que colocar a tampa assim, na travessada, lá no seu micro-ondas, e faz bolo também, para fazer o bolo, você, eu mesmo já fiz aqui, eu vou fazer um vídeo, gravando esse vídeo, aí se vocês quiserem ver aí o vídeo, me comente aí, que eu vou fazer esse bolo aqui, para eu demonstrar para vocês, se vocês quiserem ver, viu, aí eu vou fazer esse bolo, vou deixar vocês ver como é que eu faço, bate o bolo aqui dentro mesmo, entendeu, seu bolo, você bate aqui dentro mesmo, e coloca lá no micro-ondas, passar, não precisa passar manteiga, e nem para brilhar com farinha de trigo, e na hora de colocar no micro-ondas, coloca a tampa assim, está vendo, assim, e coloca lá no micro-ondas, o bolo passar, se você quiser ver a demonstração, aí você me fala, que eu vou fazer, para vocês verem como é bom, o bolo assado aqui, para ele no micro-ondas, não precisa colocar água nenhuma não, você vai fazer o bolo aqui dentro mesmo, ou seja, na batedeira, e colocar aqui dentro, e bota passar, agora, para cozinhar o alimento, você tem que colocar água, que é o teu nível, no meu teu nível de água, entendeu, não sei se onde vocês aí vieram, mas o meu veio a marca aqui, do nível de água, e esse aqui, pessoal, quando eu comprei, ele não veio com escorredor, ele veio sem o escorredor, na vitrine, estava lá, sem o escorredor, na vitrine, na oferta da hora, não veio sem o escorredor, ele veio assim no seu escorredor, entendeu, só a base aqui, e a tampa, não veio com escorredor, mas se eu quiser, comprar o escorredor, para colocar aqui, eu posso comprar e colocar, porque, ele é o mesmo do de cá, está vendo, o mesmo, encaixa aqui, está vendo, encaixa aqui, ele não veio com escorredor, mas é o mesmo, gente, eu estou suando muito mesmo, vou colocar aqui, estou suando bastante, começou a chover, o meu veedor desse aqui, pessoal, estreitinho, eu chamo ele de disco voador, veedor desse, está vendo, o meu veedor desse fininho, um desse aqui, está vendo, um desse aqui, e esse grande aqui, de 3 litros, né, 3 litros, é 3 litros e vírgula 5, esse grande aqui, a vovó dele é diferente, e veio, dois desse daqui, dois desse aqui, o telefone está começando a tocar aqui, dois desse aqui, está vendo, ele é lente de micro-ondas, dois desse aqui, e veio, um desse aqui, está vendo, veio 7 peças, ele é um Béa também, eu comprei com um Béa, comprei ele na promoção, agora está caro, viu gente, está caro na vitrine, está voando na vitrine, lá que está carinho, agora que é bom é, viu, ele é lindo, né, ó, lindo ele, ele é lindo, tinha um colega lá, lá na, no outro Bila, que está vendendo, ela estava com o roxo, se não me engano, rosa, ou era lilás, e dois desse aqui, azul vendendo, que ela mandou até comentar aí, se alguém se interessar, se quiser, se procurar, se ela, o nome dela é Fro, Fro da Tapoe, vai lá se vocês quiserem, entre lá no canal dela, no Youtube, Fro da Tapoe, que vocês vão achar ela lá, aí, aqui é o kit, e, como eu estou já aqui na frente, vou mostrar logo isso aqui, esse aqui, pense quando eu ver se aqui, eu amei, esse vermelho com preto, aí eu comprei três dele, na promoção também, comprei três dele, para fazer assim mesmo, aposta, eu gosto, comprei três dele, ele é muito lindo também, ele vai no micro-ondas também, se você conseguir destampar, que vai cair, espera aí, pessoal, ele tampa super bem, está bem tampado, por aí, aqui, consegui destampar, está vendo, ele vai no micro-ondas, eu gosto de colocar dele lá aqui, sabe o que? O ovo, pode colocar nele aqui o ovo, bota aquele suporte do ovo, que vem na geladeira aqui dentro, pode colocar nele aqui o ovo, e tem esse aqui, que eu chamo ele de japonês, gente, pensa que coisa mais linda esse aqui, viu, eu chamo ele de japonês, e eu quando comprei, eu comprei aqui, quatro deles, deixa eu tirar aqui para vocês verem, quatro desse aqui, comprei quatro desse, de vez em quando, ele aparece também lá na oferta da hora, deixa eu colocar ele aqui em cima desse, são quatro desse aqui, comprei quatro desse aqui, ele estava lá na vitrine, quando ele vai na vitrine, ele estava na promoção também, você comprando quatro, você aí na promoção, entendeu, aí eu tenho quatro dele, e esse aqui, eu tenho aqui dele cinco, eu comprei para fazer o kit, por isso que tem cinco, vou fazer o kit dele de cinco peças, entendeu, ele é bom também, ele é quadradinho, vai no microondas também, vendo, como ele é lindo, muito lindo ele aqui, olha que coisa mais linda, chamo ele de japonês, também estava na promoção, comprando quatro, mas só que eu só comprei três, comprei ele na oferta da hora, aí eu formei o kit dele aqui, está vendo, esse kit vermelho, foi o que eu formei, é por isso que vocês dizem assim, minha irmã, você tem muita peça repetida, é porque vocês não sabem, que eu que fiz o kit, e tem essa aqui, que eu gosto de tomar café nele, eu gosto de almoçar nele, que é pequenininho, como eu estou fazendo dieta, esse aqui é muito bom para mim, eu boto um pouquinho de comida, está até molhado aqui ainda, porque eu tomei café nele, eu gosto de almoçar aqui nele, ele vem aqui com essa colherzinha, aqui ó, com a colherzinha que encaixa aqui, vendo, só quem vai usar ele sou eu mesmo, ninguém mais, não deixa ninguém usar, eu gosto de almoçar aqui, tomar café nele, ele de vez em quando também aparece, na oferta da hora, não sei se na vitrine tem dele, mas de vez em quando, ele aparece na oferta da hora, e tem esse aqui pessoal, que eu vou mostrar a vocês aqui, que eu comprei, eu comprei três, entendeu, comprei três, porque eu achei ele muito lindo, ele é de micro-ondas, tem a válvula aqui ó, de micro-ondas, kit, de cinco peças, entendeu pessoal, foi meu kit de cinco peças, quando eu coloco na geladeira, aqui para arrumar minha geladeira, fica linda, esse kit aqui na geladeira, eu coloco, é, tempero aqui nela, fruta, fica muito lindo na geladeira, é por isso que eu não quero vender tapo, é por causa disso, porque, às vezes a pessoa compra, e na hora de pagar, não quer pagar, e eu tinha que ficar com os dois, mas, tá, né, valeu a pena, que eu fiquei com os dois, e formei meu kit de cinco peças, e agora a gente vai, agora, para aqui, para esse lindão aqui, que eu amo muito, esse lindão aqui, que eu amo muito, e esse kit, bem aqui azul, deixa eu chegar um pouquinho para cá, aqui, para dar para vocês ver, né, tomara que não caia, esse kit aqui, bem azul, esse kit aqui, deixa eu ver quantas peças tem nele, para, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze peças, tem quinze peças, porque eu formei esse kit, entendeu, tem quinze peças, olha, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar vocês aqui, e vou mostrando aqui para vocês, não vai dar para colocar vocês agora aqui, tem que pegar mesmo, eu tenho aqui, o de arroz, vai no micro-ondas, usei arroz aqui, vai no micro-ondas, ela tem aqui a marcação, a medida que você tem que colocar, para poder, cozinhar seu arroz, entendeu, cozinhar arroz aqui no micro-ondas, isso aqui é para poder, não derramar no micro-ondas, você coloca aqui, cozinhar arroz, e aí vem aqui com a tampa, ela passa uma bola de pressão, e tampa aqui, e coloca lá no micro-ondas, tem a medida aqui, para você cozinhar o seu arroz, no micro-ondas, e eu quando coloco no micro-ondas, eu coloco dois copinhos desse de arroz, eu tenho a minha medida, essa medida aqui, minha vem na panela elétrica de arroz, então eu coloco dois copinhos desse de arroz, e a quantidade que pega de água aqui, o nível que pega de água, aí no micro-ondas, viu pessoal, não boto demais não, tem que ter a medida certa, para poder você magnificar seu micro-ondas, nem sua peça, e ele aqui, na hora que está cozinhando, o vapor está por aqui, para ele segurar aqui, vocês sabem, para vocês verem, para ele segurar aqui, está vendo, e aqui, para vocês focarem aqui, agora no micro-ondas, para fazer arroz, muito bom essa peça, deixa eu pegar aqui a outra, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar isso aqui, tenho aqui, duas dessas daqui, duas dessas daqui, ele está na, estava na vitrine 10, na 11, não sei se na 12 está também, de outra cor, veio vermelho já, já veio dele em amarelo, já veio dele em laranja, já veio dele em goiaba, o meu é azul, esse daqui vem com essa divisão aqui, sai, com essa divisão aqui que sai, você coloca aqui o arroz, a salada, a carne, feijão, o meu, eu tenho dois desse, dois desse aqui, esse pratinho dentro, deixa eu colocar aqui, e tenho dois desse daqui, está vendo, comprido assim, esse daqui já não vem com prato, tem dois desse, tem dois desse aqui, deixa eu colocar aqui, e tenho aqui, três desse daqui, redondinho assim, está vendo, tem três desse daqui redondinho, olha, vou ver como é, tem três desse aqui, igual, redondinho, e tenho, três desse daqui, redondinho, fininho, está vendo, tem três daqui fininho, todos eles tem, esse negócio aqui embaixo, essa proteção aqui, para poder colocar no prato, no micro onda, para ficar girando, vendo, na hora de colocar no micro onda, tem que suspender, essa válvula aqui, para poder, o vapor sai por aqui, tem que suspender, e na hora que você, colocar o alimento, tem que colocar na geladeira, você tampa, suspender a válvula, tira o ar, e fecha a válvula, e toda vez, que você for te usar o alimento, não se esquecer, de enxugar a tampa, porque, o que fica, o só que fica na tampa, é que estraga o alimento, viu pessoal, toda vez, pode ser qualquer tapoeto, que você estiver usando, na sua geladeira, tirou da geladeira, do frizz, para poder usar, enxuga a tampa, e guarda novamente, pelo amor de Deus, viu, aí tem um trem desse, coloca aqui, deixa eu arrumar aqui, pessoal, e tem esse aqui de ovo, esse aqui, você coloca água aqui, no nível aqui, e você coloca água, você bota um pouquinho de água aqui, e aí você coloca aqui, o seu ovinho aqui, coloca o ovo aqui, e coloca aqui, na base aqui, e leva no micro-ondas, assim, tá vendo, tampado, tem um, o, o, como é que diz, ele vem com, o papel de instrução, ele vem com manual de instrução, ele vem com manual de instrução, todas essas peças, que você está vendo aqui, todas, vem com manual de instrução, vem com manual de instrução, deixa eu pegar aqui, tem que nem dar bem, tapoé, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, aqui, todas elas, todas essas peças que estão vendo aqui, da tapoé, todas, vem, com um manual desse aqui, De instrução Como você usar a sua peça Como você Cuidar dela Se ela vai no micro-ondas Se ela vai no freezer Se ela vai na geladeira Tudo como você usar Eu mesmo pra lavar Eu lavo elas com uma bucha que não risca E gosto de usar sempre O sabão de coco e abrir looks azul Entendeu? Pra lavar elas Todas elas vem com manual Como você utilizar elas Na hora de colocar no micro-ondas Você tampa E coloca no micro-ondas Fazer seu ovinho lá Que você não quer comer gordura Aí coloca lá Fazer seu ovinho lá Oxê Oxê Ai Deus Aqui ó Dizendo Quanto temperaturas Tem que colocar Aqui na base Dizendo Até quanto você pode colocar Pra poder Esse ovo sair Do jeito que você quer Se é durinho Se é molinho Entendeu? Do jeito que você quiser Se é mal passado Se é bem passado E ele aqui Tem uns buraquinhos aqui Pra poder sair o vapor Tá vendo aqui Tem uns buraquinhos Pra sair o vapor Aí você tampa E coloca lá no micro-ondas E tem essa aqui De macarrão Essa de macarrão É muito bom também Cozinha macarrão Cozinha macarrão Já fiz o teste Aqui tem o nível De você colocar água E de você colocar Seu espaguete aqui E colocar pra cozinhar Lá no micro-ondas Senão de colocar no micro-ondas Tem a tampa De tampar Né? Tem que tampar aqui E o vapor Sai por aqui, ó Pela lateral Tá vendo? Não é pra aqui por cima É pela lateral Aqui o vapor Olha que você tá cozinhando Seu macarrão Seu espaguete Muito bom mesmo Essa peça Ela também vem com manual De instrução Entendeu? Deixa eu ver aqui outra Ah, e tem essa daqui, ó Que é a de Acho que é de batata, né? Cebola Essa é de cebola É, de cebola Essa é de cebola Quando eu vi essa peça Penso que eu fiquei Doida por essa peça, pessoal Fiquei doida mesmo Pra querer essa peça Enquanto eu não comprei Não me sussegui Eu gosto de colocá-la na geladeira Embaixo Aí eu coloco a cebola aqui E boto na geladeira Era de você usar Em cima da pia Só que como aqui Eu não tenho minha cozinha Ainda arrumadinha Eu não vou colocá-la lá fora Não é pra estragar Aí eu coloco dentro da geladeira E coloco a cebola aqui Não deixo aqui dentro também Porque Enche de mosquitinho Enche de mosquitinho Aí eu preciso colocar na geladeira Aí eu boto lá na bandeja Lá na geladeira Lá, ó Na gavetinha E aí coloca a batata aqui Fica muito bom A usar Pra ter essa abertura aqui E tem Esse Coisa aqui, ó De sair, né A transpiração Da cebola Muito bom mesmo Muito bom mesmo Essa peça De vez em quando Não é sempre Mas de vez em quando Ela aparece na falta da hora Não sei se a tapoia Vai lançar ela de novo Que já tem muito tempo, né Que ela vem Muito tempo mesmo Que ela vem Eu comprei ela Já tem muito tempo E tem a de batata Também, ó A de batata Ela já tem Essa portinha aqui, ó Tá vendo? Tem essa portinha aqui Aí fecha aqui, ó A de batata Ela fecha aqui E você coloca também Na geladeira Ou em cima Na sua pia Muito bom mesmo Aí eu formei o kit Né Na minha linha Ali de micro-ondas Que ele é o mesmo material E a mesma cor Da linha de micro-ondas Tá vendo? Muito linda as vezes Muito linda mesmo E se vinha o prato Né Ele e os copos E a jarra Eu vou fazer tudo Pra comprar O prato, a jarra e o copo Espero que a tapoé Não saiba o tapoé O prato, a jarra e o copo Desse mesmo material Né E dessa mesma cor Gente Acho que caber, viu? Se vocês tenham gostado De ver o vídeo Né Que eu gravei aí Se vocês gostou aí Né Comente aí O que vocês acharam Né Se vocês querem Que eu grave mais vídeos Assim Mostrando as minhas tapoé Eu vou gravar Se vocês quiserem que eu grave Né Mostrando Como usar, né Aí eu vou gravar E se vocês querem também Que eu mostro aí Como utilizar no micro-ondas Também Pode aí escrever aí Embaixo aí nos comentários Que eu vou fazer O vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né Eu não tenho muito assim Habilidade Assim Gente pra gravar Mesmo ainda, né Como as minhas gravam aí Mas eu tô Chegando aos pouquinhos Lá Devagarinho, devagarinho Eu vou chegando lá Né Com a ajuda de todos vocês aí Do YouTube aí Que assistem meus vídeos Né Meninas e meninos Que assistem Assistem meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito aí do vídeo Se gostou aí Peço a ajuda de vocês aí Se inscreva no meu canal Entendeu Ativa o sininho De notificação E Dê seu joia Entendeu Se vocês gostaram aí Então o vídeo Então o vídeo foi esse Pra vocês terem gostado Pra vocês terem amado aí Pelo amor de Deus Né Que Deus abençoe todos vocês Que Deus abençoe o lado de vocês A família de vocês Sempre Sempre E até aqui Tendo já ajudado O Senhor E vai continuar ajudando Em nome do Senhor Jesus Cristo Fica todos com Deus E a paz do Senhor Pra todos vocês E a paz do Senhor